10 é o PRB, junto com você. Boa noite. Nos próximos programas, os senhores estarão conhecendo os vereadores, os prefeitos eleitos em outubro de 2012 pelo Partido Republicano Brasileiro, representando cada cidade. Vamos discutir os problemas da sua cidade, mas os vereadores eleitos, prefeitos do PRB e nós, parlamentares, queremos ajudar como melhorar a vida de vocês. Vamos discutir isso e ter certeza que o partido terá proposta para a sua cidade. Até lá. Tchau.